Você perdeu a sua senha do app do Caixa Tem e está ficando muito nervoso porque não sabe como fazer uma nova senha para o aplicativo do Caixa Tem? Está sem ideias de como vai conseguir resolver esse problema? Calminha, fica tranquilo que nós da Atualizo temos a solução para você, assista até o vídeo. Antes de começarmos, pessoal, rapidinho, já vai deixando o like, se inscrevendo no canal, isso é muito importante para a Atualizo continuar crescendo, tá bom, pessoal? Muito obrigado, vamos começar. Vamos lá então, pessoal, vamos lá com o nosso tutorial para recuperar a senha do seu Caixa Tem. Recuperar a senha do Caixa Tem é possível para usuários que estejam sem acesso ao aplicativo, que pede o CPF e a senha criada no ato do cadastro para fazer o login. Sem alguma dessas credenciais, é impossível acessar a função do aplicativo. Para recuperar a senha do Caixa Tem, abra primeiro o aplicativo e toque em Entrar. Depois digite o número do seu CPF e depois toque em Próximo. Na tela seguinte, toque na opção Recuperar Senha. O aplicativo irá solicitar novamente seu CPF de cadastro. Toque em Próximo para receber um e-mail que vai servir como recuperação da sua senha. Agora você vai ter que abrir o seu e-mail e encontrar a opção Link para redefinir credenciais. É importante realizar o procedimento de uma vez só, pois o link tem validade de algumas horas. Caso necessário, use o navegador de sua preferência. Na página da Caixa, você vai ter que criar uma senha para o Caixa Tem e confirmar logo abaixo. Presta atenção que não pode ser número de CPF nem data de nascimento e sem sequências repetidas. Toque em Continuar e você será redirecionado à página inicial do aplicativo. Prontinho! Você conseguiu com esse passo a passo, é só seguir que você vai alterar a sua senha esquecida. Ah, e caso perca novamente, é só fazer todo esse processo que a gente explicou de novo. É bem simples, né pessoal? Ah, vou dar uma dica. Escreve-se assim em um papel e coloca atrás da capinha do celular, pois é um lugar de que dificilmente a gente mexe e lá vai estar sempre segura com você. Conseguimos te ajudar então pessoal com esse vídeo? Se a gente conseguiu, deixa um like e se inscreve no nosso canal. Isso é muito importante para o atualizo continuar sempre fazendo vídeo, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Valeu!